E chegou aquele momento saborosíssimo que você que manda mensagens pra gente no Twitter também adora, dizendo que fica com água na boca. Quem que não gosta das delícias do chefe, né? Hoje ainda com peixe com molho oriental. Confira. Delícias do chefe. Oferecimento Olé, a natureza em conserva. Bom dia, Brasil! Vamos aí iniciar o Delícias do Chefe. Nenhuma referência a salsicha, nenhuma referência a Wurst. Aquela parabéns, né? Por nossos colegas alemãs. E vamos seguir, né? Que acabou a Copa, mas o ano não, né? Nem a vida. Vamos aqui. Peixe, uma deliciosa pescada. Olha que bacana, uma pescada branca. Não sei quem é que tá aqui comigo. Olha aí. Uma pescada branca que eu já pedi pro pessoal filetar, tá? Já tá filetadinho aqui. Com muito carinho, meu querido Marcelo da Ocean Six. O beijo que você pediu, Marcelo, pra você, pra todos os seus funcionários espetaculares aí da Ocean Six, hein, Moema? Marcelão, nós vamos gravar aí como é que fileta peixe, tá? Eu quero gravar com vocês aí, pro nosso espectador veja em casa, como é que fileta peixe. Esse peixe mais esguio, né? Aquele peixe grandão que tem que filetar por trás, né? Como é que faz postas. Pra cada tipo de peixe, o que é melhor fazer? Qual que é o melhor rendimento pra gente trabalhar com o peixe? Vamos nessa. Aqui atrás, veja a gente abessa. Ó, vou colocar aqui já a minha panela no fogo. Vamos aquecer. E aqui eu vou grelhar o peixe. Então, vamos grelhar o peixe, fazer um delicioso molhinho oriental. E a esse molhinho oriental, nós vamos fazer também um gostoso arroz pra acompanhar o nosso peixe. Então, vamos colocar o peixe, que ele é quem demora mais pra grelhar. Vou cortar ao meio pra facilitar, depois na hora de servir, os filezinhos de peixe bem gostosos, ó. Verdadeira perdição. Três eu acho que eu tenho o suficiente. Então, o que nós vamos fazer, ó. Um pouquinho de sal em cada um deles. A esse pouquinho de sal, eu não vou colocar mais nenhum temperinho, só o sal. Um pouco de azeite, evidentemente. Azeite de oliva, azeite olé. Só um pouquinho pra dar sabor, tá? Porque como a panela tem o antiaderente, né? Não teria problema nenhum. Não grudaria de jeito nenhum. Então, tá aqui, ó. Um pouquinho de azeite. E o tempo que o azeite aquece, o que que nós fazemos? Nós vamos dar um beijo pro Alanzinho. Alanzinho, tá vendo o papai aí? Não, o que eu teria se cobrado porque eu não mandei beijo. Beijo pra você, Alanzinho. Beijo pra Sara. Só que de filhos eu tenho logo cinco, né? Então, beijo pro Oscar, pra Mireia, pra Eva e pra Ana. Pra todo mundo, pra família inteira assistindo, ligados aí no papai. Óleo aquece. E o tempo que esse óleo aquece. Vamos lá. Vamos aproveitar o embalo aqui. Olha aí. Neuza Martins. Que bom que o chefe Alan voltou. A Gisele Amarantes. Fiz, ficou uma delícia. Eles estão se referindo ao nosso delicioso, a picanha Oswaldo Aranha. É isso aí. Vamos aqui nessa, que atrás vem gente abessa, ó. Vamos colocar o nosso peixinho pra grelhar. E o tempo que ele vai grelhando aí, eu vou começar a preparar o molho. Então, vamos ligar o fogo. Prestar atenção aqui no molhinho, esse molhinho oriental. Muito fácil, tá? Bem tranquilo de fazer. Extremamente sabor. E um sabor diferente, né? Daqueles molhos. Colherinha de manteiga. A essa colherinha de manteiga, eu vou adicionar um toquinho de açúcar, tá? Um pouquinho de açúcar. O açúcar vai dar aquela derretidinha. E no tempo que isso acontece, eu vou pegar gengibre, ó. Tá? E vou pôr umas fatias de gengibre. Como é que eu descasco o gengibre, tá? Com uma colher, é a fórmula mais fácil de você descascar o gengibre, ó. Simplesmente assim. E você não corre o risco, né? De da faca escapar, quando você faz isso com a faca. E você corta a mão, tá vendo? Então, simplesmente com uma colher, você faz esse trabalho no gengibre. Como o gengibre é tão baratinho, não se preocupe em desperdiçar um pouquinho, tá? Ó. Então, o gengibre. Vamos fazer umas fatias de gengibre. Um pouquinho, porque ele dá um sabor, né? Bem forte, que nem quando você faz quentão. Pronto aí, ó. Gengibre. Será que eu precisava? De um papelzinho. Tem mais algum papelzinho por aí, desses aqui maravilhosos? É isso aí. Então, gengibre. Toquinho de manteiga. E açúcar. O açúcar já derrete, ó. E o que que eu fiz? Eu peguei a cabeça daqueles peixes que foram filetados e fiz um caldinho de peixe. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse caldinho de peixe, água, salsinha, e simplesmente as aparas do peixe, a cabeça, tá? E nós vamos pegar esse caldinho, ó, e colocar aqui. E eu vou deixar reduzir um pouquinho. Então, caldinho do peixe, manteiga, um pouquinho de açúcar e gengibre. Meu peixe grelhando aqui, tempo esse, que eu acho que dá pra passar pra vocês a receita calmamente. Vamos na receita. Nada complicado, mas é bom anotar pra não esquecer, tá? Então, tá aí, ó. A nossa receita de hoje, um filé de peixe com molho oriental. Meio quilo de filé de peixe, eu tô usando pescada branca, porque ela tava sensacional, tava viva, né? Eu tô usando também uma xícara de caldo de peixe, que eu fiz com as aparas do peixe. Então, você pede na peixaria ou pede na feira pra que limpem, né? E guardem pra você a cabeça. Eu fiz um pouco de salsinha. Shoyu. Quatro coréus de shoyu, olé. Pouquinho de amido de milho. Gengibre. Toque de açúcar. Ovos. Esse é pra fazer o nosso delicioso arroz. Cebolinha. Arroz branco, pronto, que você tem aí sempre, né? e azeite de oliva, azeite de oliva, olé. Voltando pra cá, ó. Eu já vou virar o peixe. Detalhezinho, ó. Hum, que perdição, hein? Olha aí, que perdição. Sal, toquinho de azeite e o nosso peixe dourando de um lado. Desse outro lado, o meu caldo. O que que eu vou fazer com o meu caldo? Vou adicionar o shoyu. Toquinho de shoyu. Não vou colocar sal, o shoyu já é um elemento salgado. Vou pegar um pouquinho do amido de milho e vou dissolver em água. E esse amido de milho já eu vou adicionar aqui. Vou deixar cozinhar. O que que vai acontecer? O nosso molho, por causa do amido, vai engrossar, né? O amido pedacinhos do peixe, né? Do caldinho que veio de lá. E nós vamos deixar ele reduzir um pouquinho. O tempo que ele reduz, eu já posso trabalhar o meu arroz. Como é que eu vou fazer esse arroz? Olha que simplicidade e nós vamos dar um sabor bem legal no nosso arroz, ó. Eu vou pegar a cebolinha. Maravilha, diretora. E eu vou pegar a cebolinha. Vou virar aqui a cebolinha, ó. E vou cortar. Cebolinha. Aqui a cebolinha. Falando de cebolinha, me lembrei de cebola e cebola é um ingrediente da pizza portuguesa. E até essa quarta-feira, ou até terça, né? Até amanhã, eu vou receber aquelas ideias. Por que que chama pizza portuguesa? E quem me mandar a resposta mais legal, o que que eu vou fazer? Eu vou dar de presente uma panela maravilhosa dessas da Nigro, tá? É isso aí. Por que que chama pizza portuguesa? Manda e-mail, entra em contato com o programa, entra no nosso site, tá? revistadacidadetvgazeta.com.br Ovinho, dois. Esses ovos, ó. Nós vamos bater. Vou colocar uma correçãozinha de sal. Perigo de trabalhar com sal e açúcar no cenário, ao mesmo tempo, é errar a mão. Em casa, você não ia sentir, mas aqui a coisa ia complicar. Então, tá aqui, ó. Pegar uma panelinha e vamos fazer o nosso delicioso arroz. Peixinho, já no jeito, né? Quase pronto. Nós vamos trabalhar com o arroz aqui, desse ladinho. Um toquinho de nada. E azeite. O azeite vai aquecer. E eu vou jogar o ovo. O tempo que eu venho pra cá e mando um grande abraço ao doutor Carlos Troncon. Ele é lá, clientão do nosso Dom Pepe lá de Santos. Alô, pessoal da Padoca de Nápoles. Tá ligado aí? Chegar aí, vocês não puseram no canal, vocês vão ver, hein? Quero aumentar a audiência da Gazeta. Aí. O peixinho já tá douradíssimo, né? Espetacular. E já tá passadinho por dentro. Eu vou desligar o peixe. Vou jogar o meu ovo aqui, ó. E, propositadamente, vou quebrar esse ovo. E vamos fazer um gostoso arrozinho oriental. pra acompanhar o nosso peixe. Peixe desligado, molho pronto, só falta o arroz. Aquele arrozinho branco que você já tem em casa, nós vamos dar um aproveitamento pra ele, ó. Faz um omelete quebrado. Esse omelete quebrado, eu carrego de cebolinha. e aquele arrozinho branco pronto que eu tenho acaba de complementar esse arroz oriental. Uma colherinha. Hum, que perdição, hein? vou juntar aquele arrozinho que o pessoal chama arroz chopsui, né? Tem quem põe camarãozinho também, outros põem presunto. Nós vamos fazer só com o ovinho, ó. O ovinho quebradinho. E aí, esse ovinho quebradinho, eu juntei a cebolinha e o meu delicioso arroz. e vamos montar o nosso gostoso prato de filé de peixe oriental. Hoje com muita calma, né, diretor? Hoje acho que já vamos no tempo certo. Um pouquinho mais de cebolinha. Receita passada, os recados dados. É tempo de montar o nosso prato. Vamos tirar o pessoal daqui. E vamos trazer o nosso prato pra cá. Aí vai. Deixa eu colocar o arroz primeiro, né? Aqui num cantinho. O arrozinho. Vamos já desligar. E vamos trabalhar aqui, ó. O arroz de um lado. Como eu falei, dá pra colocar um pouquinho de camarãozinho? Dá. Dá pra colocar um pouquinho de presunto? Dá. Eu particularmente vou deixar ali neutro, né? Vou pegar um pouquinho do nosso molho oriental e trabalhar o nosso molhinho. Por o molho no fundo. E aí sim, nós vamos declinar um delicioso peixinho, né? Olha, Alanzinho, peixinho. Fala pra Sassá fazer pra você. Tá bom, né? Dois pedaços? Não, é muita coisa, né? Deixa eu botar aqui pra Regiane, né? Vamos pegar um pouquinho de cebolinha, um pouquinho de salsa bonitinho aqui. E vamos trabalhar só um detalhezinho, né? Leve aqui. Ó, simples, né? Rápido, gostoso e sobretudo, não é que seja barato, né? Mas é um preço que cabe no bolso. Então tá aí. Filé de peixe oriental, conforme eu prometi pra vocês. Vamos ver se na semana que vem a gente consegue gravar lá como fazer os filés de peixe, né? Como dar o maior aproveitamento pro peixe que você compra. Se bem que o peixeiro sabe, né? Você vai lá na peixaria, pede e fala, por favor, queria peixar o seu fileta do melhor jeito possível. Aí o peixeiro vai filetar. Mas eu vou mostrar pra vocês como filetar o peixe. Ó aí, meus produtos do Aulé, maravilha de produtos. A Regiane já tá entrando aqui pra me dar um beijo, né, Regiane? Pra me dar um beijo que vou embora, começar uma boa semana, uma segunda-feira maravilhosa pra todos nós. Com toda certeza. Tem que deixar um beijo com esses perfumes que você deixou no estúdio. A simplicidade, né, do peixinho. E esse toque do chefe que eu adoro, né, na apresentação do prato, não basta só fazer, tem que dar essa decoradinha. É, o pessoal come com os olhos, né, tem aquela ideia que você come com os olhos. Mas, na grande verdade, também, se você não decorar e tiver gostoso, a galera vai partir com o abraço. Também funciona. Beijo, Tony. Não, me conta antes de você ir embora, quarta-feira, o que você tem de bom? Ah, quarta-feira, nós vamos fazer abobrinha. Mas não abobrinha, nós vamos fazer macarrão com duas versões, quer dizer, a própria abobrinha, só que ela com duas cocções no mesmo macarrão, tá? É abobrinha com abobrinha, abobrinha também com macarrão, tá? Já que eu falo muito abobrinha, então eu vou fazer um macarrão com abobrinha pra vocês aí em casa. Não esqueçam, por que chama pizza portuguesa? Você vai ganhar uma panela. Ah, tava olhando a pergunta ainda. É, outra coisa, não precisa ser verdadeira, portanto, seja criativa e legal. Não, não, a história é mais legal, eu tô aguardando o e-mail de vocês, vocês ganham uma panela maravilhosa dessas aí. Vê, beijo, tchau. Querido. Ótimo dia pra você, viu? Obrigado. Beijo, até, ótima semana, até quarta com as delícias do chefe, muito bom, né?